A nossa manifestação, primeiro, ela vem no sentido de apoiar o regulamento. A gente entende que o regulamento é um excelente instrumento para ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Também apoiamos a criação do comitê. Achamos que é muito importante a existência do comitê. E a nossa contribuição, ela vai no sentido de que nós entendemos que a forma mais eficiente de se ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e é nesse sentido que a gente gostaria que o regulamento fosse orientado, é que fosse dado prioridade à aquisição de produtos produzidos no Brasil com tecnologia nacional. E por que a gente diz isso? Nós fizemos um estudo na associação e nós concluímos que os produtos produzidos no Brasil com PPB têm um valor agregado no Brasil de 50%. Enquanto que os produtos produzidos no Brasil com tecnologia nacional, têm um valor agregado de 85%. Quando a gente observa que as obrigações do PPB para as empresas são de 4%, e a gente olha que os associados da associação têm uma taxa de investimento em pesquisa e desenvolvimento acima de 16%, a gente vê que desenvolver tecnologia, que essa é uma forma muito eficiente de ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Até para finalizar e não me alongar muito, a minha empresa, a Datacom, nos últimos 10 anos investiu mais de 250 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. E hoje investe 25% da receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento. E por que ela faz isso? Por uma razão muito simples. Porque a operadora compra os nossos produtos. Só por isso. Por isso que a gente acredita que a compra de produtos produzidos no Brasil com tecnologia nacional pode alavancar demais a indústria nacional e atingir os objetivos do regulamento. Muito obrigado. Muito obrigada, Porto. A Associação de P&D do Brasil se manifestando dessa forma, ela incentiva a Anatel a prosseguir no caminho. Agradeço a manifestação. Apenas um rápido comentário. Então, quer dizer, agradecemos as manifestações de apoio ao regulamento em si e ao mecanismo do comitê que nele está proposto. E apenas comentar que, sim, a Anatel vê a aquisição de produtos com tecnologia nacional como importante e parte significativa do investimento a ser considerado, isso está expresso no regulamento. E sempre lembrando que o regulamento abre a possibilidade expressamente de que nos instrumentos específicos, caso a caso, fatores de ponderação sejam estabelecidos. E isso é a dinâmica do tempo que irá ditar situações específicas e editais específicos no devido momento. E, dependendo do seu escopo, permitirão uma avaliação caso a caso do que é a condição de atendimento da indústria naquele segmento específico. E, digamos, critérios diferenciados poderão ser estabelecidos no devido momento.